Eu acabei de receber o Depor MD da Adatina, um serum fantástico para quem tem pele oleosa e para quem tem acne também. Eu sou o Maurício Pup, farmacêutico especializado em dermocosméticos. Volto já para a gente falar tudo aqui sobre esse mega lançamento. Aproveita, dá um like no vídeo, se inscreve no meu canal e clica no sininho também. O Depor MD é tudo que nós esperávamos de um serum anti-acne e anti-oleosidade. A começar pelo nome, porque MD significa mandélico, é a sigla de mandélico. Mandélico é um alfa-hidroxiácido que além de fazer uma desfoliação superficial da pele, não quer dizer que a pele vai ficar caindo assim não. É uma esfoliação invisível, aumenta a renovação celular e ainda elimina a bactéria que causa a acne. Tudo de bom, né? Só que ele já vem também com o ácido salicílico, que entra dentro de cada poro que a gente tem, especialmente os poros mais delatados, e faz uma limpeza por dentro do poro. Por isso que o Depor MD é tão eficaz para quem está com acne. Cravos, aqueles pontos escurinhos, acne inflamada e também oleosidade. Bom, pessoal, antes de eu mostrar o produto, já quero mostrar como é que usa, ou falar como é que usa. É sempre à noite. 5 gotinhas ao deitar no rosto todo, pela manhã você vai lavar, é claro, e fazer o tratamento com os outros produtos da linha Depor. Quando eu falo o rosto todo, é do queixo até a testa e a área do olho aqui com um pouquinho de cuidado, às vezes até melhor aqui não aplicar nos primeiros dias, tá? Olha, aqui está o sérum. Ele super rende, rende um montão, porque você vai fazer assim para aplicar ele. Olha, aqui na minha mão, está vendo? Você vai pegar 5 gotinhas, essas 5 gotinhas você põe na palma da mão, e essas 5 gotinhas você espalha. Testa, bochecha direito, têmpora, que é onde tem muita acne, né? Têmpora e bochecha esquerda, glabela, nariz, onde tem muito poro aberto, buço, cuidado para não cair no lábio, e queixo, onde a gente, especialmente as mulheres, tem muitas espinhas. Pronto, acabou. Já aplicou 5 gotas. Então, essa embalagem aqui vai render para você 180 aplicações. Então, são 6 meses de tratamento aqui, ó, com esse único produto. Não é tudo de bom? Então, vamos fazer uma revisão, ó. Se você tem pele oleosa, Depor MD. Tá com poros abertos, Depor MD. Tá com manchas causadas pela acne, aquelas manchas escurinhas, Depor MD também. E se tá com acne inflamada também. Gostou? É isso aí, ó. Esse aqui é meu, já vou levar para casa, né? Agora, é só você começar a fazer o seu protocolo. Tchau. 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 Tchau.